Bom dia galera, beleza? Estamos pegando a estrada aqui, estamos indo para a praia Tampa, é o nome da praia Parece um hotel lá de São Paulo Tampa Mais belas praias aqui da Flórida Tampa Da onde a gente está Da onde a gente está pra lá dá mais ou menos uma horinha É isso, olha a jornalinha aqui, olha Estou aqui mesmo, porque eu vim a casa Uma jornalinha, olha, de biquíni e tudo Vou pegar uma prainha Odeio praia Fala assim, você gosta de ir na praia de São Paulo, aquela água suína Não, que eu mostrei para mim Não Eu mostrei Parece que não Não, não Não, não, não Verde poursado Um somzinho no fundo aqui, ó 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 Passamos ali no pedágio Cinquenta centavos de dólares o pedágio É barato Vou abastecer o carro Vou abastecer o carro, tinha meio tanque Deu treze dólares Pra acabar de completar Um somzinho no fundo Tchau. É, o tempo hoje tá meio dublado, ontem tava bom, ontem tava calor, ontem nós fomos no parque aquático, muito bom tava. Andei num brinquedo lá, me deixou meio estragado, desci numa, num toboágua lá que, deixou até com dor de cabeça. Mas tá bom, é isso aí galera. É isso aí, eu tô gostando por aqui. Tá bom, até o próximo vídeo. Valeu.